Isa, meu amorzinho, tá se sentindo melhor agora? Ah, mamãe, não sei. Ai, 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 meu amor. Nossa, Isa, você tá com febre, meu bem. Ai, tava mesmo sentindo calor, por isso que eu tirei a coberta. Mas não pode tirar a coberta. Ó, vamos fazer o seguinte? Mamãezinha vai fazer uma compressa. Deixa eu abrir essa janela aqui, pra gente melhorar um pouco o clima. Você também fica mais animadinha. E aí, se você melhorar, à tarde eu deixo você ir no balé. Ai, mamãe, quero muito ir no balé hoje, não posso faltar. Ah, mas se você estiver doente, não vai no balé, não. Ai, tá bom, mamãe. Então veja o que você pode fazer pra melhorar logo. Tá, vamos fazer uma compressa. Depois a mamãe vai fazer uma sopinha, você toma. E a gente espera um pouquinho. Se passar, tudo bem. Eu deixo você ir no balé. Se não passar, vamos no médico. Ai, mamãe, médico não. Tudo menos isso. Não, meu amor, tem que ir. Não pode ficar doente. A sua barriguinha ainda tá doendo? Ai, um pouquinho. Bom, vamos fazer um testezinho, então. Mamãe vai pedir pra você respirar bem fundo. Você respira bem fundo, segura a respiração. Quando eu pedir pra você soltar, você solta, tá bom? Tá, combinado, mamãe. Bom, Isa, eu estou pensando em uma coisa aqui. Vamos ver se é o que eu tô pensando. Tô achando que você tá com a barriga muito grande. Será que você foi no banheiro ontem? Ah, mamãe, não fui. Por quê? Hum, então acho que é isso, né, mocinha? Será, mamãe? Por que você não me falou que não foi no banheiro? Ah, não sei. Eu esqueci de falar, mamãe. Bom, então vamos lá. Respira bem fundo e depois você solta. Tá. Agora solta. Isso, mais uma vez. Mais uma vez, solta. E aí, tá doendo a barriga? Tá, mamãe. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vou te dar um remedinho com um chazinho. Você toma e vai no banheiro. Fica sentadinha lá, leva um livro, leva o WhatsApp, o que você quiser. Mas fica lá até você conseguir fazer o número dois. Ai, tá bom então, mamãe. Então levanta, meu bem. Levanta e vai já no banheiro. Tá. Ai, minha barriga. Ó, meu bem. Vem, mamãe vai te ajudar. Ai, minha barriguinha. Ai, mãe. Eu acho que você tem razão. Eu acho que eu tenho que ir no banheiro. Tem, meu amor. Ai, mamãe fica tão triste de ver você assim, doentinha. Vou te dar o remedinho pra você tomar e você vai ver que você indo no banheiro vai passar. Ai, espera, mamãe, porque eu quero muito ir no balé. Hoje tem uma aula bem importante. A gente vai aprender um passo muito legal. Porque você sabe que na minha apresentação, mamãe, eu tenho que saber fazer esse passo. E é hoje que eu vou aprender. Ah, mas você vai melhorar. Até a tarde tem muito tempo ainda. Então, ó, toma esse chazinho. Vou colocar aqui três gotinhas só pra você tomar, tá? E aí você tomando isso daqui, você vai melhorar. Ai, mas é ruim, mamãe. Não, você nem vai sentir, porque é só três gotinhas. Ai, põe pouquinho água, mamãe. Coloquei, meu bem. Toma, Isa. Toma que você vai melhorar. Ai, tá bom. Hum, mamãe, não é tão bom não. Tem um gostinho ruim sim de amargo. Ai, Isa, para de reclamar. Melhor do que ficar doente. Vamos lá no banheiro, agora você fica sentada lá um tempinho. Ai, tá bom. Deixa a mamãe ajudar você a colocar seu chinelinho, meu amor. Porque não é pra você andar descalço. A gente não sabe o que é, você tá com um pouquinho de febre. Então, agora sim. Agora vamos. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ai, meu Deus. Fazer bastante força. Minha mãe diz que eu tô barriguda. Não posso ir barriguda no balé. Ai, ai. Mais força. Eu vou falar com minhas amigas aqui no WhatsApp. Pra ver se, né, de repente, quem sabe falando com elas a coisa desce sozinha. Falar com a Manu. Acho que eu vou chamar ela aqui. Oi, amiga. Ah, tudo bem? É, tá com eco, né? É porque eu tô no banheiro. Ai, amiga. Precisa falar eca? Eu nem fiz nada. Eu não tenho medo. Não, desde onde? Quando eu vou no banheiro, eu não faço o número 2. Aí minha mãe falou que ia pra mim ficar aqui até eu fazer. Aí, eu tenho que ficar aqui com você. É, lógico que você tem que fazer companhia pra mim. Você não disse que é minha amiga? Não, eu falei o quê? Ai, Manu, do céu. Eu tô com uma barriga enorme. Minha mãe disse que tá muito grande a minha barriga. Imagina, a gente vai lá no balé hoje e eu toda barrigudona. Você vai no balé? Claro, né? Hum, então tá. Tô com um pouco de febre. Não sei se eu vou. Minha mãe falou que só vou se passar febre se eu não tiver sentindo mais nada. Mas eu tô com uma dor na barriga. Ai, peraí, amiga. Ai, ai. Nada ainda, amiga. Não, tá bom, então. Vai lá. Tá. Tá, amiga, tá? Tá bom, a gente vai se encontrar lá sim. Se eu não for, eu te aviso, tá? Um beijo. Tchau. Ai. 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 Nossa, que alívio. Consegui. Dá a descarga e fala pra minha mãe. Ai, sim. E aí, meu amorzinho? Conseguiu ir no banheiro? Tá se sentindo melhor? Nossa, mãe. Eu tô me sentindo super bem. A minha barriga, ó. Baixou. Dá uma olhada pra você ver. É, baixou mesmo, né? É, mamãe. Nossa, fiquei duas horas lá no banheiro. Ai, fiz força, força, força. Consegui, mamãe. Ai, que bom. Mas você não ficou duas horas não, viu, Isa? Você ficou 15 minutos. Ai, mãe. Mas, ó. Já até falei pra Manu que eu vou no balé pra ela me esperar. Ah, mas eu não sei se você vai. Você ainda tá um pouquinho quente. Ai, mãe. Mas eu já tô me sentindo super bem. Nossa, tô aliviada. Ai. Ó, vamos fazer o seguinte? Eu fiz uma sopinha pra você. Você toma a sopinha. Daqui a pouquinho eu vejo se você realmente está sem febre. Se você estiver sem febre, eu mesma te ajudo a se trocar pra ir pro balé, tá bom? Ai, mãe. Eu vou tá sim. Eu já tô me sentindo bem. Eu não ia mentir, né, mãe? Eu espero que não, porque você sabe que eu detesto mentiras. Ai, eu sei, mãe. Então vai lá. Pega a sopinha que agora eu tô com uma fome. Então tá bom. Vou pegar a sopinha e já eu venho. Tá. Isa, meu amorzinho. Mamãe fez a sua sopinha. Tá uma delícia. Toma toda essa sopa. Depois eu venho aqui pra ver como é que você está. Se passou essa febre ou não. Porque você ia estar um pouquinho quente. Tá bom? Hum, mamãe. Pode deixar. Vou tomar todinha a minha sopa, porque... Nossa, o cheiro tá uma delícia. Colocou mandioquinha, mamãe? Eu amo mandioquinha salsa. Claro que eu coloquei. Mandioquinha salsa, batatinha, cenoura, um monte de coisas. Hum, cenoura eu não gosto muito, mas eu como, né? Tem que comer de tudo, meu amor, pra você ficar sempre saudável. Tá, pode deixar? Hum, vou comer tudo agora. Ai, que delícia. Já terminou, meu amor. Tô vendo que a senhora tá no WhatsApp, né? Mãe, tomei todinha a minha sopa e já tô combinando aqui com a Manu pra gente se encontrar lá no balé. Porque, mãe, tô me sentindo super bem. Nossa, nem parece que eu tava doente. É mesmo? Deixa eu ver. Nossa, passou mesmo a febre. Então, agora, vai lá escovar os seus dentinhos. Eu vou te ajudar a se trocar. Ai, tá bom, mamãe. Ai, que aliquinha. Mãe, te amo. Eu também amo você. Ai, me dá um abraço. Claro, meu amorzinho. Claro que eu te dou um abraço. Viu? Te amo. Bom, Suíza, já escovou os dentinhos? Já sim, mamãe. Tô aqui separando minha roupinha de balé. Ó, um ano de balé, hein, mamãe? Quase nem acredito. É mesmo, né? E essa roupinha ficou tão linda com esse número um. Um ano de balé. Bom, então, vamos colocar essa roupinha. Vamos, mamãe. Vamos colocar que eu tô toda pra me arrumar, pra ver como é que eu vou ficar com essa roupinha nova. Então tá, eu vou te ajudar. Tá. Ai, Issa, como você fica linda com roupinha de balé. Eu amei essa roupinha nova. Você gostou, meu amor? Mãe, eu adorei. Sabe o que a professora falou, mãe? Que o ano que vem eu já vou usar sapatilha de ponta. Ai, que coisa mais linda. Eu acho lindo. Ai, eu também, mãe. Ai, imagina eu em cima do palco dançando com o Baryshnikovski. Ai, meu Deus do céu, o Baryshnikovski. Mas se você tem cada um, eu acho que ele nem dança mais, meu amor. Será, mamãe? Eu li uma coisa esses dias sobre ele. Mas você viu a idade que ele tem? Não, ele já é velho. Ah, já tem um pouquinho de idade. Ah, mãe, mas eu queria tanto dançar com o Baryshnikovski. Ele dança muito. Você já viu, mãe? Já, já vi, meu amor. Bom, mãe, então vamos. Que eu falei pra Manu chegar um pouquinho mais cedo pra gente conversar. Então tá bom, meu bem. Vamos logo. Você ficou muito linda. Tá uma princesa. Ai, obrigada, mãe. Então, pessoal, ó, se vocês gostaram desse vídeo, já vai descendo o like aí. Não se esqueçam de compartilhar. A gente tá precisando muito do like de vocês, gente, pro canal continuar. Então ajuda a gente, tá? Um beijo bem grande pra vocês. Tô me sentindo super bem. É mesmo, meu amor. Você já melhorou? Já, mamãe. Eu não tô sentindo nada. Nem dor de cabeça, nem dor de barriga, nem febre, nada, nada, nada. Eu tô louca pra dançar. Isso, meu bem. Então vamos embora. Vamos. Tchau, pessoal. Um beijo bem grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Ó, fiquem ligadinhos aqui que vem tanta novidade. Mas tanta novidade que vocês nem sabem. E nem vão saber ainda, viu, mocinha? Porque não é pra falar nada. Ai, mãe. Então tá. Vambora. Gente, vocês gostaram do vídeo? Ficou super top, né? Então vou pedir um favorzinho. Deixa o like e ajuda a gente a compartilhar. Nosso canal tá precisando, gente. Por favor, faz isso pra gente. Quero esse galho, vai. Eu vou ficar super feliz. Um beijo bem grande pra vocês. Deixa eu ir que eu tô atrasada pro balé. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma